Você vai conhecer agora a história inspiradora do jovem André Ramon. Ele tem apenas 26 anos, é morador da periferia de Rio Branco e um dos nove filhos da auxiliar de limpeza Nilde Maciel, que agora ele também é acadêmico de medicina da Universidade Federal do Acre. Olha só, após sete anos de estudo, persistência e muita luta, o Ramon conseguiu vencer a batalha e realizar o sonho não só dele, mas de toda uma família. Como mostra a repórter Débora Ribeiro aqui, balança! Esse vídeo mostra o exato momento em que um filho vai até o local de trabalho da mãe e conta uma importante notícia. Não era um exame, era só um sonho difícil. E passei medicina na Universidade Federal do Acre. Esse vídeo é a prova de que a gente nunca deve desistir de um sonho. Foram sete anos tentando uma vaga para o curso de medicina da Universidade Federal do Acre, até que tudo virou realidade. A história dessa família é linda e a gente veio até aqui contar parte dela para vocês. Aqui moram uma mãe com sete dos nove filhos que teve. O local é bastante humilde, a casa pequena para tanta gente. Mas dá para sentir que existe muito amor e união na família. Dona Nilde Maciel sai todos os dias para trabalhar. Ela é auxiliar de limpeza em uma academia da cidade. Separada, cria sozinha os filhos. Dos que moram com ela, André Ramon é o mais velho. É ele quem aparece no vídeo. Depois de muita dedicação, esforço e sofrimento, chegou a hora de comemorar a recompensa. Teve muitos momentos difíceis que eu falava, Bom, para mim, transpor essa barreira agora, eu tenho que me readaptar. Porque eu sempre aprendi que não são os mais fortes que vencem, são os mais adaptados. Mesmo a conquista sendo dele, Ramon reconhece que recebeu muita ajuda. Ele chegou a ganhar de um professor dois anos de bolsa integral em um dos melhores cursos preparatórios da cidade. Vitor Matheus também tem participação nessa conquista. É que durante a pandemia, quando as aulas nos cursos preparatórios foram suspensas, Ramon não tinha mais um local para estudar. Mas o companheiro resolveu o problema. Ele tinha que estudar em casa. Aí tem os problemas de estudar em casa, né? Internet, o ambiente, barulho, tudo interfere no estudo dele. Aí eu vendo essa situação, eu chamei ele para ir lá para a minha casa. Que tem um quartinho lá atrás de casa e ele poderia ficar estudando lá. Aí de manhã eu ia para o curso e ele estava lá estudando. Quando eu chegava do curso, ele ainda estava lá. A gente almoçava junto e ia estudar à tarde. Um outro vizinho que também marcou bastante toda essa trajetória é Pablo Marques. Foi ele quem pagou as aulas, os cursos, até liberava a internet para que Ramon não interrompesse os estudos. Hoje, mais do que nunca, tem certeza que tomou a decisão correta. Eu acredito que existem muitos Ramões aí pela vida, precisando apenas de uma oportunidade. Ele acreditou que quando a gente nasce pobre, a maior revolução da nossa vida é estudar e que através dos estudos a gente pode conseguir muita coisa. Ramon abraçou a pouca oportunidade que a vida deu para ele, estudou e não foi pouco, né? E hoje está colhendo aí esses frutos do resultado do trabalho dele. Quem também buscou inspiração com tanto foco na busca de um sonho foi Juan Kennedy, um dos irmãos de Ramon. Hoje, ele também estuda na UFAC, cursa Engenharia Florestal e sente um orgulho danado da conquista do irmão mais velho. A gente realmente acreditava nele, a gente botava muita fé nele, entendeu? A gente, tipo, ajudava no que podia, mesmo não tendo condições realmente de manter ele estudando, a gente deixava ele estudar, colocava, ajudava sempre e não deixava de existir, não. Essas palavras têm um peso importante para o futuro médico, afinal, foram muitas dificuldades enfrentadas para chegar até aqui. Eu olhava a minha situação, né? Olhava ao meu redor, minha mãe, empregada doméstica, meus irmãos e a minha situação era praticamente seguir esse mesmo assino, né? Eu falei, não, eu preciso agora batalhar por uma coisa melhor para mim. E foi assim que eu comecei a minha luta por medicina. Porque além de eu amar muito essa área, era a área que ia me dar virada de chave na vida e ia me proporcionar as condições de mudar a vida da minha mãe e a vida da minha família, né? Dona Nilde lembra que quando Ramon contou que queria ser médico, ela preferiu não tirar os pés do chão. Mas sempre apoiou o filho, mesmo quando as dificuldades financeiras comprometeram a renda da família. Mãe dedicada nunca duvidou da capacidade dele, mas confessa que quando Ramon apareceu no trabalho dela de surpresa, jamais imaginou que a notícia seria da aprovação. Ninguém nunca vai atrás de mim lá quando ele quer alguma coisa, fala pelo telefone, né? Mandou uma mensagem e chegou lá e eu digo, aconteceu alguma coisa lá na minha casa. Porque pra vir aqui me chamar, aí o Matheus chegou lá e disse assim, calma, não é nada grave. Aquilo já me deu mais ainda de pronto. Não é grave, mas aconteceu alguma coisa, né? Aí quando eu sair lá fora, ele vai dar a notícia. Aí foi emocionante. Ele foi reprovado em sete processos seletivos. Passou por muitas dificuldades, principalmente financeiras. Viveu dezenas de momentos em que tudo levava para ele desistir. Mas André Ramon sabia que estava cada vez mais perto de realizar um dos maiores e mais audaciosos sonhos da vida dele. E a lição que fica, rá, essa ele e a família dele vão carregar para sempre. Valeu a pena, né? Valeu a pena o sacrifício, as noites que ele passava sem dormir. E se a gente tem esse sonho, então a gente tem que correr atrás, tem que seguir e a família tem que apoiar. Se você persiste em algo, se você persiste em um sonho, se você faz aquilo com muito amor, muito carinho e dedicação, não importa quem você é, não importa a sua classe social, do mais rico ou do mais pobre, você vai chegar lá.